Salve salve, começando mais um videozinho aqui diretamente do Rio de Janeiro Esse é o canal do Jura, estamos a bordo da nossa CG Maravilhosa, hein? Flex Estamos aí consumindo o V-Power etanol Muito bom, hein? Opa! Pra quem não sabe, a diferença do V-Power etanol, do etanol comum São os aditivos, tá? Que serve aí pra... Evitar que os bicos e os ejetores comecem a entrar em ferrugem, né? Porque com o consumo do álcool, né? O álcool evapora, já viu? E aí o V-Power funciona como aquele combustível já aditivado Muito bom! É isso aí, galera! Salve salve! Muito boa tarde! Tarde maravilhosa aqui de sábado Tá piscando, tá gravando E isso que importa Três CG's Titan Toda... não Aquela ali é YBR Vamos aqui no corredor pequenininho Pan Amigo aí veio de Mesquita Rodou bastante Deixa eu mandar um salve salve lá pro Kleber Maravilhoso amigo, tiozão Lá do canal KLE621 Gente finíssima, todo mundo aí conhece Conhecido como tiozão da Hornet Liguei pra ele aí durante a semana Falei com ele Me atendeu muito bom Muito bem Valeu aí, tiozão Mostrando sempre que é humildade em primeiro lugar E estamos aqui no Rio de Janeiro, né? Bom demais! Mais um videozinho aqui pra galera Bom que abre o farol em cima, né? Isso que é melhor Olha o papel Olha lá, nós Envelopamos as bengalas Olha lá, as duas bengalas Da frente Quer dizer, as duas bengalas não, né? A bengala da frente Pra evitar corrosão, meu camarada E o que utilizamos foi simplesmente Envelopamento spray Mais conhecido aí como plastidip É fácil a galera encontrar aí na internet Só jogar aí plastidip Muito bom, hein? Cada latinha é 45 reais Estamos indo ali pra Barra da Tijuca Fazer mais um passeiozinho nesse sabadão maravilhoso Obrigado a você que tá sintonizado aqui no canal do Jura Agora estamos juntos Vambora! Vambora! Estamos filmando, meu camarada No canal do Jura Jura RJ, hein? Não esquece Estamos aqui com a nossa CG 150 Titan Flex Com 670 km já rodados É uma maravilha sobre rodas aí 5 minutinhos já gravados E aí, ó o que importa Sabadão maravilhoso de sol Vocês nos acompanhando aqui Abriu o farol, né? Qual foi ali? Vamos devagarzinho na manhã do gato Vamos devagarzinho na manhã do gato A TM, velho Aí, ó Pra galera Vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás Dá não, dá não, velho Ih, vai Já foi, hein? Já foi, então, né? Vamos nessa É a TM É a TM É a TM Morreu a moto, é, opa, aí Tranquilo, não tem perigo, não Aqui é só motão, né? Vamos aqui à direita A gente consegue registrar aqui, ó Aí já BMW F800S Estamos aqui em Ipanema Avenida Avenida Vieira Soto Com a graça de Deus Ela bota a seta, mas não vai, né? A gente tem que prever A gente tem que prever o que está acontecendo lá dentro Só nave, só nave na rua Nove minutinhos Daqui a pouco a gente começa outro vídeo, valeu? Esse é o canal do Jura Salve, salve, salve Tamo junto, obrigado, valeu E aí Obrigado.